E como já disse, Brasília, é importante a União Europeia formar acordos econômicos com Brasília. Ah, pra mim já chega, viu? Vocês ficam aí só no papinho e nada de resolver as coisas. Eu tô cansado dessa europalhaçada. Agora vocês vão ter que me ouvir. Ah, mas tem que ser agora. É que as coisas estão um pouco quentas por aqui. Ah, quando a América Latina tava toda lascada, vocês não tava nem aí. Tá na hora de vocês ouvirem umas poucas e boas. Ok, ok, calma. Pra começar, que a gente tem que falar dos culpados da situação climática. Não foi nem galera da África e nem galera de América Latina responsável por esse fuzoê de poluição mundial. Ah, não sei o que está ensinando, Brasília. Eu não sei quem são os culpados. Ah, não sabe não? É, pode deixar que eu aponto. Você? Mecó. Você? Vocês tudo aí da Europa são tudo responsáveis por deixar o mundo só o pó da rabiola. São vocês que vão ter que pagar por esse pobrema. Eu espero que não desculpa que eu reabri as minerações de carvão. Outra coisa, Brasil quer e vai fazer acordos com a União Europeia. Mas que palhaçada é essas leis de protecionismo que vocês inventaram. Lei de protecionismo? Vocês ficam de papinha aí de livre comércio com o Brasil, mas agora estão querendo barrar a exportação de alimentos pra Europa e ainda com ameaça de sanções? Vocês estão pechurucos? Ah, mon dior. Mas que coisa, não. Olha pra mim, França. Você é a principal responsável por estar barrando tudo isso aí. Porque na hora de exportar pro Brasil é uma beleza. Mas quando é o contrário, não. Porque eu não quero misturar brasileiro com francês. Ah, mas que absurdo. Ninguém sabe o quão difícil é ser europeu, né? E tem mais. Tu vai ter que devolver as 611 relíquias indígenas que eu te emprestei lá em 2009. Eu quero na minha mão agora. Ah, mas elas estão guardadinhas no Museu de Lila. É tão bonitinho. Não quero papinho, irmão. É meu. Tá entendendo? E se ficar de conversinha fiada, eu ainda faço devolver as lagostas. Ah, tá bom, tá bom. Mas vai ser você que vai arcar contra o esporte. Ah, menino. Você tá ousado hoje, hein, irmão? Quer saber? Eu vou fazer isso só em respeito à tua ousadia. Mas tu não fica de gracinha comigo, morô? Ah, ui, ui. É, assim que é bom. E você aí, ó? Tá olhando o quê? Brasil voltou pro jogo, rapá. E nós não tamo aqui pra brincadeira.